Youtube Boop Fala fora e forneça o que ele precisar! Use o seu charme e cuide bem dele! Tem que posso ser útil? Viado! Ah, this is bad! Eu preciso que você me traga um... Wanted Digimon! Excelente! Porra! Querido, já está saindo! Oh, oh! Aqui está o problema! Tem muitas torradeiras! Você sabe o que dizem? Todas as torradeiras tostam sua mãe! Olha seu pênis! Eu queria que... Nada de seu pênis! É senhor professor! O que queria? Olha papi! Eu... Nada de papi! É... Papai! Deve estar... Dominating! Objection! Take that! O que disse? Oi! Kakaruf! Hein? Suponhamos que isto seja... Kakaruf! Mas o que significa? HAVAIANA! É... CEMITÉRIO! De um... Banos! Tampoco! Kakaruf! Significa... OBJECTION! Por exemplo... Se vire uma garrafa e uma caveira, significa que esta é veneno? Contém a garrafa?! Obrigado.